Oi meu povo, e aí gente, como é que cês tão? Cês tão bem? Então gente, antes de continuar o vídeo, eu já vou pedindo aqui pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho das notificações, porque é muito importante, entendeu? E também, por favor, me sigam nas redes vizinhas, Instagram e TikTok pra me ajudar, pelo amor do Senhor Jesus. Então gente, hoje vai ser mais um Arruma-se Comigo, entendeu? Hoje nós vamos almoçar fora. Eu, mamãe, vó, vó e vovô, entendeu? Falou que ia almoçar fora, minha filha, o tempo nasceu, ó, incrível, bonito pra caramba. Aí vai lá, chega lá, chega lá da gente arrumar, o tempo tá fechando pra burro, minha filha. Fechando, tá horrível o tempo. Ó, cruzar os dedos e falar assim, Deus, por favor, não deixe essa chuva cair. Ah, é, então, bora lá pro vídeo. Bom gente, vamos lá pra esse vídeo caótico, porque eu tô nervosa, a mamãe tá nervosa, tô mudando. Fala aí, mamãe. Tá ficando preto, gente do céu, simplesmente isso. Gente, meu cabelo ainda tá molhado, então eu não vou potear a linha pra não ficar marcando meu cabelo. Vou começar, ó, vai ficar assim, linda de bonita, né, meu amor? E isso aqui, gente, vocês não me lembram pra você não, isso aqui é uma espinha que eu tentei, fiquei cutucando, né, e aí ela criou uma casquinha, não sabe, mas é sobre isso. Vou passar o meu hidratante da Fale Beauty, que esse hidratante, ele é um hidratante em gel, né, é ótimo pra pele oleosa. Minha filha, eu tô só o desespero, não tô nem conseguindo abrir o hidratante. Ó, o hidratante não, minha filha. Ó. Foi, abriu, graças. Obrigada, thank you. Aí, gente, eu vou passar aqui na bochecha, testa, nariz, queixo. E bora hidratar da pele. Gente, agora eu vou passar o sério, não, esse aqui é a Lágrima de Unicórnio, da, da, com a marca Fale Beauty também, hoje é só Fale Beauty, passar aqui. Hoje em dia eu tô ficando um pouco preocupada, um pouco nervosa, entendeu? Porque quanto mais a gente olha lá pra fora, mais o tempo vai fechando. Tô entrando um pouco de desespero. Tem desespero, juro pra vocês. Do nada. Meu Deus. Ai, é, é, é rir pra não chorar. Não tô fazendo nenhum dos dois, na verdade. Bom, galera, isso tá caótico. Tá caótico, o que a gente mais tem meio aconteceu. Tá chovendo, aí agora não tem que ir no chão, vou ter que ir lá buscar isso, não é? O Jair de Bruna tá tão desespero que agora. Bom, gente, esse aqui é o primer, que ele é um primer seis em um. É o da Digrezo. Gente, eu tô... Ai, chateadíssima. Começou a chover, galera. Começou a chover. E aí? E aí? O lugar que a gente ia almoçar, ele é aberto, entendeu? E aí, como é que rola? Como é que rola? O que a gente faz agora? Ai, ai, eu falei com a mamãe assim, arrumar um plano B, entendeu? Oh, Céus. Que esse lugar que a gente ia almoçar, o meu vô queria... Gosta desse restaurante, né? Pode vir aqui, mamãe. Pode vir aqui. Olha o lookinho dela. Olha o lookinho dela. Olha o look da gata. Olha a bundinha. Olha a bundinha dela. Mamãe, nossa... Não, agora começou mesmo. Não, agora tá forte, tá? É. Tá forte. Aí, agora eu tava falando pra vocês, o restaurante que o avô queria almoçar é aberto, praticamente, né? É um peço que pague. É um peço que pague, né? E agora? Como que o Nair faz? Eu falei assim, com a mamãe, inventar um plano B, outro restaurante. Papai, senhor, socorro, senhor. Ai, gente. É uma maravilha mesmo. Bom, gente, agora eu vou passar a base. Hoje eu vou usar a base da Boca Rosa. Minha cor é a 3 Francisca. Ela fica um tomzinho mais escuro pra mim, mas tipo assim... Não me incomoda, não. Porque aí eu passo um corretivo pra iluminar. Aí dá super certo. Tô olhando pro lado por conta do espelho, galera. Passei aqui. Agora eu vou vir com um pincelzinho linguinha de gato e vou espalhar essa base. Gente, terminei aqui. De espalhar a base. Hoje eu já vou passar o corretivo da Fale Beauty. Gente, o 30 é e grosso. Eu tava falando com a mamãe aqui agora. A gente praticamente não sai. Aí a gente foi inventar o quê? Sair pra almoçar. Aí. Outro tempo amanheceu o bonito frio. Ah, deu bom, né? Deu bom o nosso almoço. Aí eu fui lá. Começamos a arrumar, minha filha. Foi só o pé d'água que tá caindo lá fora. Aí, gente, esse corretivo aqui não adiciona cobertura. Ele só vai clarear mesmo, né? Porque essa base é um tomzinho mais escuro que o meu tom de pele. Aí a gente vai clarear um pouquinho. Posso na olheira, no narizinho. Aqui do lado. Queixinho. Arco do cupido. E testinha. Agora eu vou vir com a esponja da Marisade. E vou esfumar todo esse corretivo. Gente, esfumei todo... Ai, tem o cabelo do menino. Esfumei todo o corretivo. Aí agora, na, vamos pro contorno. Esquisei de pegar o contorno. Só o dedo. Só o dedo. Bom, gente, peguei aqui o contorninho que eu vou usar. Que é o da Shein. Shein, na verdade, a cor dele é Warmi... Warmi Honey. Não sei se é assim que se pronuncia, mas eu falei assim. É isso. Vocês estão escutando o parâmetro aqui? Vocês vêem. Vou colocar aqui dois pinguinhos. Eita, mochi, minha irmã. Que incrível. Ai, ai. Vou colocar dois pinguinhos aqui também. Três aqui na testa. E agora é esfumar. Eu acho que eu vou esfumar com a esponjinha mesmo. Pra Marisade. Terminei esse mal contorno, gente. Como vocês viram. Agora eu vou passar o blush. Vou passar o blush líquido. Esse aqui também é da Shiglam. Aí eu vou passar o número que é o 05 Grace. Grace, sei lá. Eu vou passar aqui. Ele também é líquido. Aí eu vou passar... Não tanto. Aí eu vou aplicar e vou esfumar aqui, né? Sei lá. Vai que seca. Mais rápido. Passar aqui com a esponjinha mesmo. Aí, gente. Como os produtos são líquidos. Eu vou selar com um hipó, obviamente. Eu tô passando aqui. Vamos indo esfumando aos poucos. Porque esses produtinhos, eles são bem pigmentados. Gata. Bem pigmentado. Bem garota. Olha, esse lado ficou mais. Eu vou passar mais um pouquinho do outro lado. E é sobre isso. Ai, gente. É só pela misericórdia de Jesus amado mesmo. Ó. Ai, ai. Eu tô... Eu tô só... Só o desespero. Porque, gente. Quando a gente fica em casa, não aparece nada, garota. Nada de chuva. Aí a gente fala e sai. O trem começou a chover. Simplesmente. Agora, gente. Pra selar o nosso contorno em creme, eu vou passar o contorno em pó. Que é o PC16. É um pó, na verdade. Só que é um pó mais escuro, né? Como eu sempre falo. Pra selar aqui o nosso contorno em líquido, né? E pra selar, gente. O blush, né? Líquido. Eu vou usar esse blush aqui da Jasmine. Eu gosto bastante desse blush. Como vocês já sabem, né? Eu sempre tô usando ele. Eu vou aplicar ele aqui agora. Na Leves, agora eu vou aplicar o iluminador. Gente, eu não gosto de usar... Tipo assim, eu não gosto de usar meu cabelo solto pra maquiagem. Eu gosto de colocar uma tiarinha. Mas como ele tá molhado, ele vai marcar se eu colocar uma tiara. Gente, eu vou pegar esse pigmento aqui que o meu namorado me deu. Que é a marca desse pigmento é Sarah's Beauty, né? O nome do pigmento é Luna. Que eu olhei pra ele assim, eu falei assim, gente, se esse pigmento dá pra usar como um iluminador que vai ficar tope. Que ele é douradinho. Aí eu vou passar por aqui na tampinha. Calma aí, galera. Vamos testar, né? Que eu pensei. Agora se vai dar, gente, eu não sabe, né? Ah, vai dar. Eu vou pegar aqui o pincelzinho de iluminador. Vamos testar aqui então. Tipo iluminador em pó, né? Vamos ver. Ó, minha filha, deu bom, tá? Deu muito bom de usar esse pigmento como iluminador. Olha isso! Gente, sinceramente, agora eu tenho outro negocinho como iluminador. Que dá pra usar ele como pigmento e como iluminador. Não? E fica lindo, lindo. Ui. Iluminador aplicado, gente. Agora eu vou passar o pó solto. Vou tirar aqui agora o acumulozinho, né? De base, corretivo. Agora aqui, ó. Baixo dos olhos, na pálpebra, no bigode chinês e na testa. E agora vamos passar o pózinho. Esse aqui é o da Melu, né? A cor é 01. Gente, isso foi incrível. Ele adiciona tipo que uma cobertura na sua pele. Ô, eu fico chocada. Gente, agora eu vou tirar o pó aqui, ó. Gente, já tá travada. Ô, eu vou tirar aqui rapidinho. Tâmite, tâmite. Bora, eu tô tirando esse pó. Agora, galeris, eu vou usar a bruma da Cis Rezende Makeup. Tô acelerada porque eu realmente tô um pouco travada, sabe? Vou aqui agora aplicar a bruma. Como eu sempre digo, né? Banho de bruma. Agora, esperar essa bruma secar. Gente, tu quer ainda esperar na bruma secar? Aí eu vou passar... Quando a bruma secar, eu já vou passar o meu rímel, que é o da Tropic da Ruby Rose. E o... Como é que é o nome? E o gloss da Max Love, que a cor dele... É a cor 23, tá bom? Então, eu já vou voltar com a máscara de cílios e gloss aplicado. E depois eu mostro os produtinhos que eu usei também no meu corpo, perfume. E já mostro o meu look também, tá? Gente, terminei de me arrumar, ó. Coloquei meu vestidinho. Já passei meu rímel. Já passei o gloss. Gente, o que eu passei no corpo de hidratante foi isso aqui da Natalia Spar. Que ele é de... É uma louça hidratante, né? Que ela é de elecrim, entendeu? De perfume, eu vou usar o Florata My Blue. Tá, que eu vou passar junto com vocês, que eu ainda não passei. E sim, ó. Tô brincando. Não é tanto. Eu faço isso aqui. Tô aqui na rua. Que se eu sou exagerada, assim. Aí, gente, de bolsinha eu vou levar essa aqui, vermelhinha. Porque o vestido é colorido, então combina com tudo. Aí eu vou mostrar o meu vestidinho pra vocês pelo espelho. Bom, gente, esse aqui é meu vestidinho. Ele é todo rosa, colorido, sabe? Tem que arrumar ele, porque ele é de látex. Sei lá como é que fala. Ela é de látex. Aí tem que arrumar ele bonitinho. Arrumadinho. Olha que bonitinho que ele fica. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês... Nossa Senhora, coloquei o celular todo errado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o seu like, por favor. Então, um beijão. Tchauzinho. Até o próximo vídeo.